A comunidade católica está em plena campanha da fraternidade. Nesta edição, o tema é fraternidade e educação. E o lema fala com sabedoria, ensina com amor. Dom Edgar explicou que é a terceira vez que a CNBB aborda a temática educação na campanha da fraternidade. O tema já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998. A campanha da fraternidade deste ano está inspirada no Papa Francisco, que eu digo assim, é um ícone de educador. Ele tem se manifestado muitíssimas vezes, inclusive manifestado as suas preocupações com o mundo da educação. E ele fez uma proposta muito, muito interessante e, todavia, não foi possível realizá-la na sua inteireza, que foi o Pacto Global para a Educação, proposto para 2020. Infelizmente, pela pandemia, ele foi transformado em, diríamos assim, de forma digital, online, ou remoto, como queira. Dom Edgar explica que a realidade vivida no ensino fez com que o tema educação recebesse destaque. Um tempo marcado pela pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações que brotou a inspiração do tema da campanha da fraternidade deste ano. A Igreja Católica sempre foi cooperadora. A Igreja Católica teve muitas iniciativas no mundo das escolas. A Igreja Católica sempre entendeu que educar e evangelizar são verbos que se complementam e se completam, diríamos assim. Eu costumo dizer que evangelização e educação são irmãs gêmeas. Então, esse tema vem nos ajudar. E quando nós falamos hoje de uma educação integral, uma educação humanizadora, valorizando o professor, os alunos, isso é de grande importância. Eu tenho feito algumas palestras e reflexões com os professores aqui no Sudoeste, em especial agora estamos fazendo com os núcleos regionais e tem sido uma reflexão muito grande. A campanha da fraternidade tem o propósito de promover diálogos com o mundo da educação. Essa é a missão da Igreja, promover diálogos. E a palavra diálogo vem também do Papa Francisco. O tema da paz, o tema de um humanismo, o tema da ecologia, o tema da valorização dos professores, o tema também da reflexão, que a educação não é somente conhecimento científico, mas ela envolve todo o ser. Por isso nós falamos de um humanismo integral. E várias pautas que a educação nos abre, a fim de que possamos dialogar. É isso que a Igreja está fazendo neste momento. O Papa Francisco fala em Pacto Educativo Global. É preciso ouvir a todos, em humanismo integral. O exercício é a pedagogia da escuta. Escutar os professores, os alunos, escutar a família. E por fim, o Papa usa uma imagem, segundo, que foi trazida da cultura africana, que para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira. E a aldeia, ele diz, é a família, a igreja, a sociedade, a escola, todos devemos estar envolvidos, somos essa aldeia que educa. Então essa é a grande proposta do Papa. E a CNBB assumiu essa proposta, diríamos assim, para 2022. E com certeza vamos lograr muitos êxitos. em especial, eu tenho muita esperança, sobremaneira, no diálogo que estamos fazendo e podemos fazer com o mundo da educação.